Olá, boa noite. A boa vontade transformada em ação. No dia do voluntariado, o panorama homenageia mulheres e homens que dedicam parte de sua vida ao próximo. Vamos mostrar o trabalho abnegado de pessoas e entidades que ajudam quem precisa, sem pedir nada em troca. E a recompensa que não tem preço, a gratidão nos olhos de quem recebe. Veja também como foi o primeiro dia sem a gratuidade da segunda passagem no transporte coletivo da capital. Ministro do Trabalho defende mudanças na CLT durante palestra em Porto Alegre. E ainda, saiba o que está movimentando a Expo Inter aqui no Parque de Exposições Assis Brasil. Depois de uma semana intensa levando a você os destaques do Festival de Cinema de Gramado, nós entramos nessa segunda-feira com mais uma cobertura especial de outro evento de grande importância para a economia gaúcha. A maior feira agropecuária da América Latina já movimenta o Parque Assis Brasil em esteio. E o repórter Carlos Vogt está lá para trazer as informações da 40ª edição da Expo Inter. Boa noite, Carlos. Boa noite, Fernanda. Boa noite a você que nos assiste. Olha só, nossa equipe chegou aqui no Parque de Exposições Assis Brasil por volta de umas 5h30. Nesse horário o movimento ainda era bem grande, tinha muito expositor, muito visitante, todo mundo querendo conferir as novidades da 40ª Expo Inter. Obviamente que agora, mais tarde, agora são exatamente 7h19min, o movimento não está tão grande, aliás o movimento diminuiu bastante aqui no parque, assim, observando aqui o parque, as pessoas que permanecem aqui são as pessoas que trabalham nos estandes. Mas, assim, uma coisa muito interessante. Nesse primeiro final de semana, o setor de agroindústria familiar fechou 14,8% a mais de negócios do que no mesmo período do ano passado. Isso significa que eles fecharam em negócios mais de 544 mil reais. E, claro, a gente espera que esses números só aumentem com o passar do tempo. Agora, a gente vai conferir na reportagem da Marta Crote como foi o primeiro dia útil de feira que foi hoje aqui, segunda-feira. A gente confere na reportagem. Segunda-feira de manhã e, além do pessoal que está a trabalho, já tem gente aproveitando o movimento tranquilo para passear na Expo Inter. Muito legal. É uma valorização da cultura, né? E da agricultura também, né? Vamos passar o tio hoje aqui. No campo tu vê, mas em raros locais, né? Assim, porque geralmente está mais escondido, vamos dizer assim, da visão da gente, né, do público. E aqui tu consegue ver eles, assim, tão pertinho, né? E mesmo quem vê em todos os anos sempre encontra novidades. Inovação, maquinário e tudo, exposição até de gado e tudo, outras coisas, outras maneiras, maneiras de lidar com o campo, com tudo. Sempre tem coisa nova para olhar, cada ano. A previsão de uma semana de tempo bom gera expectativa positiva nos organizadores. Vamos passar uma Expo Inter até domingo à noite com tempo bom, bastante público, bastante segurança, praça de alimentação boa, muita alegria, muita venda e muita festa no parque. Os julgamentos e leilões de animais acontecem durante toda a semana. A raça Angus é que tem maior número de exemplares no pavilhão de gado de corte. São 206 exemplares de alta qualidade genética entre animais de argola e rústicos. A raça é reconhecida por apresentar características que garantem melhor resultado econômico como gado de corte. Esse ano, houve uma redução de 30% na participação de Angus de argola na Expo Inter. Custo muito alto de produção. Em segundo lugar, a dificuldade muito grande é de mão de obra. Essa mão de obra que prepara animais que vem a uma exposição de argola em esteio, efetivamente está escasseando e nós temos tido muita dificuldade em conseguir gente para preparar os animais convenientemente. Se por um lado houve uma diminuição no número de animais de argola, houve uma manutenção no número de animais rústicos. Animais que prescindem do preparo tão sofisticado e de outra parte animais que são mais comercializados hoje em dia. Além dos concursos e leilões de animais, a Expo Inter conta com outras 280 atrações simultâneas entre exposições, palestras técnicas, shows e eventos culturais. A programação completa está disponível na página da Expo Inter na internet. Bom, nós voltamos aqui direto da Expo Inter e a gente vai conversar agora com o presidente do IRGA, o Ginter Frantz. Presidente, o lançamento oficial da colheita do arroz aconteceu hoje, foi agora há pouco, na verdade, mas a colheita não é agora, né? A colheita começa só em fevereiro. Quais são as expectativas para a colheita? As expectativas, eu vou voltar um pouquinho atrás, tá? A gente está, nós vamos recém começar o plantio, mas o lançamento foi feito hoje no Invento QNES, uma feira importante que é conhecida no Brasil e no mundo todo. E também para termos um impacto político em função dessa nossa situação, da nossa cadeia, com presença do governador, do vice-governador, da nossa senadora Ana Amélia, deputados federais, Luiz Carlos Reis, Alceu Moreira, deputados federais, o secretário Irânio Poulo, presidente também, Sim, nós, a colheita só começa em fevereiro, mas até lá tem várias etapas a serem percorridos. A expectativa é a gente, é nós, a cadeia, o lucro, diminuir a oferta. Para diminuir a oferta, tem várias opções. Uma delas é nós aumentar a exportação, aumentar o consumo, e também, tecnicamente, estamos fazendo com que o nosso produtor elimine as áreas onde ele tem muito risco, risco de enchente, onde tem áreas infestadas, enfim, áreas que ele saiba que vai ter dificuldade, ou por alto custo, ou para ter uma produtividade boa, que ele deixe essas áreas de lado, e que o Estado, de fato, diminua um pouco a área, para nós ofertar menos arroz, com isso tem uma pressão menor de preço o ano que vem, a gente conseguir um preço melhor. A expectativa, ela vai muito em função do plantio, à medida que a gente vai plantando, e também depois do clima. Mas a expectativa é boa, a gente, de novo, temos aí uma safra normal, em cima de uma área em torno de 1 milhão e 40, 1 milhão e 30, 1 milhão e 50 mil hectares, que nós ainda não soubemos ao exato, e aí uma produtividade de 7 mil e 500 a 8 mil quilos, que é uma expectativa normal. Bom, presidente, em relação à crise que o Brasil enfrenta, como a crise, ela afeta a produção do arroz? Como a crise afeta os produtores? A crise, ela pegou, ela está presente em todos os setores agrícolas, e o nosso setor, o setor arrozeiro, não podia estar de fora. A nossa maior crise é custos, os custos estruturais, desde taxação, logística, enfim, aquele custo chamado custo Brasil, que todas as outras culturas também têm, o arroz também faz parte disso. E o preço, que hoje está bastante achatado, então o produtor não tem renda. Então a gente está dentro da crise, sim. E pela falta de acesso a crédito bancário, o nosso produtor hoje também tem uma recepção muito grande a isso. Presidente, muito obrigado pela tua participação. E nós voltamos daqui a pouquinho, direto da Expo Inter. Fernanda, é contigo. Ok, Carlos, até já. E aqui no estúdio falamos agora de solidariedade. Te convido a conhecer uma história em que um grande trauma levou uma pessoa a ajudar jovens em situação de vulnerabilidade. Uma prova de como o voluntariado pode mudar não só a vida de quem é ajudado, mas também de quem ajuda. No ano passado, a arquiteta Camila D'Agostin foi sequestrada e passou mais de uma hora na mira de uma arma. Os sequestradores eram jovens com menos de 18 anos de idade. A experiência traumática fez com que Camila repensasse sua vida. É uma coisa que tu nunca mais esquece, é uma coisa que tu te revolta no primeiro momento, quer ir embora, vou embora. Como eu parei para pensar, acredito em Deus, assim, numa coisa maior, eu pensei assim, eu tenho que fazer alguma coisa. Não adianta eu fugir, eu ir para outro país, eu negligenciar o lugar que eu moro, que eu gosto, que eu vivo. Atualmente, Camila é voluntária no Centro Evangelico Luterano, o CEDEL, no bairro Azenha, e no Hospital da Criança da Santa Casa. O CEDEL atende crianças da Vila Lupicino e Rodrigues, a antiga Vila Planetário. No turno inverso à escola, as crianças têm atividades lúdicas e pedagógicas. Camila é uma das responsáveis pelo brechó da entidade e também ministra oficinas para as crianças. Foi um clique, assim, que me deu, que mudou, assim, mudou para sempre, eu acho, a minha vida. E é uma coisa que, a partir de hoje, assim, até o final, eu vou fazer esse voluntariado e incentivo as pessoas a fazerem. A entidade conta com outros voluntários, o que é sempre uma ajuda bem-vinda. Cada pessoa que vem fazer um trabalho voluntário, seja ele qual for, de algum serviço de reparos, de fazer carretos para nós, de auxiliar na cozinha, no brechó, na horta, ou em acompanhamento às crianças, ele acrescenta muito do ponto de vista educativo. Porque onde pessoas se conhecem, elas trocam entre si, se aproximam e o mundo melhora também. Camila chegou ao CEDEL porque participou de um programa de voluntariado. O SESC, através do programa SESC de voluntariado, ele faz a articulação entre pessoas que querem desenvolver um trabalho voluntário e entidades sociais que têm interesse em receber essas pessoas. Então, na primeira etapa, nós fazemos um curso de 20 horas e após a conclusão do curso, com o certificado, o voluntariado é encaminhado para uma entidade do seu interesse e que tem essa possibilidade de recebê-lo. E para conversar com a gente neste Dia Nacional do Voluntariado, nós estamos recebendo Débora Pires, que é coordenadora de mobilização da ONG Parceiros Voluntários. Se você de casa quiser participar com perguntas ou dividir com a gente alguma experiência sobre o assunto, basta mandar uma mensagem para a gente através das nossas redes sociais em um dos contatos que aparecem aí na sua tela. Boa noite, Débora. Seja bem-vindo ao Panorama. Muito obrigada pela tua presença. Boa noite, Fernanda. Obrigada pela oportunidade. Bom, temos o que comemorar, então, no Dia Nacional do Voluntariado. Realmente, o pessoal está se engajando mais? Como é que está a tua visão em relação a isso? Sempre. A gente sempre tem que comemorar, porque seja um ou quatrocentos mil, faz uma transformação social. A gente tem sentido lá na Parceiros Voluntários um aumento, sim, nas reuniões de conscientização. Eu não consigo identificar ainda muito se é por causa do momento econômico, né? Ou se a cultura do voluntariado começa a se fazer presente, né? Nós temos reuniões três vezes por semana e sempre lotadas. O nosso programa, a nossa tecnologia social Tribus nas trilhas da cidadania, que é com o voluntariado jovem, infanto, juvenil, está sempre recebendo mais escolas participantes. Então, eu penso que sim, o brasileiro vem, e o gaúcho, principalmente, vem aderindo a essa ideia do voluntariado. Bom, ali na matéria, a gente viu, né, que a pessoa sofreu um trauma e trouxe para si a responsabilidade dessa mudança, né? Não, ao invés de fugir, vou ajudar. Que outras causas aí tu percebe que fazem a pessoa decidir ser voluntária? A gente brinca, né, que se tivermos mil pessoas numa sala, teremos mil motivações diferentes. Mas eu penso que a questão principal hoje é a cidadania. O que tem nos chegado muito é as pessoas dizerem, bah, um momento tão difícil, eu tenho tanto, eu tenho como compartilhar, pelo menos, um turno por semana com uma causa que eu me identifico e que eu quero ver ajudar, né, com o meu trabalho voluntário. Então, eu penso que sim, existem as questões de trauma, questões médicas, enfim, mas eu penso que hoje a cidadania, a atitude cidadã, a participação cidadã começa a se fazer presente, sim, por meio do voluntariado. E é sempre interessante ressaltar, né, que tem essa troca, né, a gente acha que o voluntário está se doando por inteiro ali, mas ele está recebendo muita coisa, né, em troca, assim, como é que é essa troca que acontece? É, a gente recebe muito quando faz uma ação voluntária, principalmente com crianças, eu acho. Aí tem uma opinião muito particular. Mas, sempre que tu vai fazer o teu trabalho voluntário, que tu disponibiliza ali, então, o teu tempo, teu conhecimento, e tua emoção, teu amor por aquela causa e por aquela pessoa que tu estás atendendo, ou por aquele animal, caso seja uma causa animal, tu recebe muito de volta, né, porque tu tens a sensação de estar colaborando e interferindo no projeto de vida de alguém quando tu traz esse projeto de vida para o teu próprio projeto de vida. Então, isso é muito significativo. As pessoas deveriam experimentar essa sensação. realmente é uma emoção, é uma sensação de dever cumprido. Então, eu saí daquela posição passiva de estar reclamando de tudo, de pôr a culpa em todo mundo e comecei a ter uma atitude cidadã. Comecei a participar para colaborar, para mudar, para transformar vidas. Ok, Débora, continua com a gente, então, porque no próximo bloco, nós vamos continuar falando sobre o voluntariado e conhecer instituições que fazem trabalhos importantes aqui no nosso estado. Entrou em vigor, nesta segunda-feira, o decreto da Prefeitura que acaba com a isenção da segunda meia passagem de ônibus em Porto Alegre. Na Câmara de Vereadores, onde foi lançada a Frente Parlamentar em defesa do meio passe para garantir tarifa baixa aos estudantes, houve reação. Com a medida, a isenção fica valendo apenas para estudantes. Os demais usuários passam a pagar meia tarifa na segunda viagem, ou seja, R$ 2,02. Até ontem, quem pegasse um segundo ônibus até meia hora depois de ter descido do primeiro, não pagava a segunda passagem. A medida que penaliza não só o trabalhador, mas também o empresário. Muitos representantes do setor privado já manifestaram que ou terão que promover demissões ou deixarão de abrir oportunidades para aqueles cidadãos que buscam emprego e têm que se deslocar se valendo da segunda passagem. Essa é a nossa dúvida, né? Porque, na verdade, o empregador não sabe, né? Mas foi... Fica em questão, né? Porque depende muito do percurso de cada empregado. Enquanto os trabalhadores de carteira assinada temem os impactos da medida, o fim da gratuidade da segunda passagem já se tornou um custo para os autônomos. Tem dia que eu pego cinco, seis ônibus, eu trabalho um pouco por conta, né? Então eu pego bastante ônibus, né? Então acaba prejudicando. E a segunda passagem ajudava bastante, né? Trabalho como autônomo, cuido de pacientes particulares e a passagem é por minha conta. Então isso aí ficou bem complicado. Era uma coisa que a gente já tinha adquirido esse direito aí. Uma ação do Ministério Público de Contas tramita desde a semana passada pedindo que se verifique a possibilidade de rever o valor da tarifa. Não está sendo requerido em nenhum momento qualquer redução, não está sendo requerida qualquer redução na tarifa. Mas sim a verificação do equilíbrio econômico-financeiro e se há ou não a necessidade de alguma medida, seja do próprio tribunal ou do poder público, para verificar uma possível alteração na tarifa em face dessa e de outras medidas que já haviam sido adotadas pela municipalidade. Um grupo de vereadores de oposição protocolou hoje, aqui no Fórum Central, a ação pedindo a suspensão do decreto da Prefeitura até que o Tribunal de Contas analise a possível redução no preço da passagem. Caso este pedido não seja acatado, o grupo pede uma imediata redução de 27 centavos no valor da tarifa. A oposição alega ter chegado a este número de acordo com cálculos da própria Prefeitura sobre o impacto da gratuidade da segunda passagem no valor total da tarifa. Em nota, a Associação dos Transportadores de Passageiros de Porto Alegre afirmou que todas as medidas contra as isenções são para frear ou até diminuir a tarifa. Ainda segundo a Associação, as gratuidades oneram a passagem para os outros usuários. Depois do intervalo, conheçam um pouco mais o trabalho das instituições que fazem do voluntariado uma tradição no Rio Grande do Sul. E ainda, cadeia produtiva do leite marca presença na Expo Inter 2017. Nós já voltamos. E nós voltamos agora a esteio de onde o repórter Carlos Vot nos traz mais informações sobre a Expo Inter. Bom, Fernanda, no bloco anterior nós falamos sobre a importância do arroz e sobre várias questões ligadas a isso. Mas uma informação muito importante que a gente não pode deixar de dar é que agora há pouco aqui na Expo Inter foi assinado a lei que vai incluir a farinha de arroz na cesta básica. Isso é muito importante porque estimula a produção do arroz e também beneficia as pessoas que necessitam de uma dieta sem isenta de glúten. E agora a gente vai falar sobre a produção de leite que exige muita dedicação e a gente vai conferir isso na reportagem da repórter Lizelle Félix. Rafaela confere a temperatura do leite. Nessa etapa da produção precisa chegar a 65 graus. Aqui, além da produção de diferentes tipos de queijo, ela também prepara o iogurte. A principal preocupação é com as pós-práticas de fabricação dos produtos e o cuidado com os animais. A qualidade, né? Desde a parte da sanidade animal, né? Que hoje a gente tem todo um rebanho testado para tuberculose e bucelose que eu acho que a qualidade do leite é fundamental, né? Não adianta eu cuidar o processo todo de qualidade aqui dentro mas não me preocupar com o leite lá fora que é a nossa matéria-prima. No trato com as 27 vacas da raça Jersey está Lucas. Quando chegamos cedinho à propriedade de 3 hectares os animais eram alimentados. Atualmente a Sabores do Rancho está trabalhando com 360 litros de leite por dia. Com programas de incentivo ela equipou melhor a fábrica e quer aumentar a produção. Entre a clientela estão as escolas o Programa Nacional de Alimentação Escolar que incentiva a agricultura familiar. Conforme assim, tem mais pedido de escolas diminui a produção do queijo e aumenta de iogurtes. Dá uma acalmada nas escolas eu faço o contrário. Em geral eu nunca tenho estoque de queijos e nem estoque de iogurtes, né? Mas eu vou jogando nessa parte. Os iogurtes são feitos com o menor teor de açúcar em nove sabores. Ainda há uma linha de quatro sabores sem adição de açúcar. Além, claro, de diversos tipos de queijo. Esse aqui é o queijinho colonial. Olha que linda essa cor, né? Isso aqui se dá devido ao leite mesmo, né? Ele é... Foi... A gente iniciou até brincando. Quem me ensinou há 17 anos atrás quando eu casei daí quem me ensinou até foi nosso antigo funcionário, né? Então a gente começou de um modo bem artesanal, aquela coisa bem simples, né? Bem legal. Mas claro que a gente foi se aperfeiçoando, se regularizando, porque senão o mercado fica muito restrito, a gente não quer cair na informalidade, né? Então, assim, esse aqui seria a menina dos olhos de ouro. Bom, e a gente volta agora para conversar com o Danilo Cavalcante, que está aqui do meu lado. Ele é coordenador técnico da Câmara Setorial do Leite da Secretaria de Agricultura. Danilo, hoje à tarde foi assinado um decreto que vai estimular a compra dos produtos lácteos produzidos aqui no Estado. Como esse decreto funciona? Bom, boa noite. Boa noite, Carlos. Boa noite, telespectadores da TVE. Bom, o decreto, na verdade, ele vem retificar, né? Alguns equívocos que foram feitos com decretos anteriores que beneficiaram a entrada de leite em pó no Estado, né? Consequentemente, no país. Esses decretos, eles prejudicaram um pouco a cadeia leiteira, principalmente dos preços pagos aos produtores. Né? Esses preços acabaram que caíram bastante, já que teve entrada de leite em pó no Brasil. E por que que teve esses decretos? Eles beneficiaram a entrada de indústrias aqui, né? para simplesmente importar leite em pó para comercializar para o resto do país, que é o grande centro consumidor, principalmente sudeste. Esse decreto, ele visa retificar e possibilitar que o leite em pó importado entre mais, com mais oneração para o Estado do Rio Grande do Sul e com isso a gente possa fortalecer a indústria nacional para a captação do leite produtor e pagar um valor mais justo ao preço do produtor. Hoje o custo de produção do produtor gaúcho ele é muito elevado se for comparado com países como Uruguai e Argentina, né? Do qual o Brasil vem importando muito leite em pó. Isso vem prejudicando toda a cadeia leiteira. Bom, o decreto foi assinado hoje, mas ele foi anunciado no dia de ontem. E durante o anúncio, o ministro Maggi do Mapa, ele comentou que uma outra alternativa para ajudar aqui na produção do leite gaúcho é estabelecer cotas para o Uruguai, a exemplo do que acontece na Argentina, né? A Argentina tem cotas de exportação, o Uruguai também poderia ter essas mesmas cotas, como isso pode ajudar na cadeia produtiva do leite? Com certeza, ó. Assim como o governo federal, o governo estadual também tem que definir como é que vai ser a política de benefícios fiscais para as indústrias que estão aqui hoje instaladas no Estado, assim como a questão do leite em pó que vai ser importado. Questão, por exemplo, hoje, que eu acho que beneficia um pouco a questão do leite em pó que vai entrar do Uruguai, que a Argentina vai estabelecer cotas para esse país e concede para a Argentina. A produção argentina está um pouco abaixo, isso facilita, né? A gente estabeleceu uma cota para esse país, o que não acontece com o mesmo com o Uruguai, que é a maioria do leite importado proveniente do Uruguai. Mas temos que pensar numa política de Estado e não simplesmente de governo, que a gente possa estabelecer critérios e exigências para as indústrias que vão importar leite em pó, que garantam, por exemplo, que a gente não tenha baixo preço, não tenha queda de preço dos produtores e muito menos tirar produtores da atividade. Tá certo, Danilo. muito obrigado pela tua participação. Nós voltamos daqui a pouco aqui da Expo Inter. Ok, Carlos. Até daqui a pouco, então. E o Parque Assis Brasil vai receber essa semana uma visita especial. O projeto Prato para Todos da SEASA vem ajudando mais de 50 mil pessoas que estão na faixa de pobreza a ter uma alimentação mais rica e saudável. Através de entidades, a instituição oferece oficinas que ensinam a utilizar todas as partes do alimento, resultando em mais economia e nutrição. Ônibus, diferente. Os passageiros são alunos e a lição é cozinhar sem desperdício. Então, hoje, a gente vai fazer umas receitas com a proteína de soja. O veículo do projeto Prato para Todos leva receitas a entidades e escolas, ensinando a comunidade a utilizar todas as partes dos alimentos. Para as creches, para as instituições de caridade, para todos aqueles ambientes que têm cozinha. Onde as merendeiras, as cozinheiras, com esses conhecimentos adquiridos, poupam 30% do que gastam num rancho de hortifruti-grandeiros. Essa é a economia. 30% do que se compra é aproveitado, que antes era posto fora. Os produtores e atacadistas da SEASA doam alimentos todos os dias para cerca de 350 entidades cadastradas. E, por isso, o objetivo aqui é que nada vá para o lixo. Desta vez, a proteína de soja foi a protagonista. A ideia dessas receitas é fortificar a alimentação de uma maneira mais econômica. Então, em substituição ou para aumentar o volume de carnes e frangos e até em outras receitas, nós vamos estar utilizando a proteína de soja juntamente com o aproveitamento integral. Então, é para redução do desperdício para uma alimentação mais saudável. Quer saber também como se faz um hambúrguer de soja? Anota aí os ingredientes. Uma xícara de chá de proteína texturizada de soja. Sete colheres de sopa de farinha de trigo. meia xícara dos talos do tempero verde. Um ovo, meia xícara de cebola, dois dentes de alho, pimenta, orégano, sal e cominho a gosto. Primeiro, é preciso hidratar a soja, ou seja, colocá-la num recipiente com o triplo da quantidade de água quente e esperar pelo menos 15 minutos. Depois, é preciso escorrer e espremer bem o excesso. adicionar todos os outros ingredientes. E aí, é só modelar os hambúrgueres e levar à frigideira ou ao forno. Quem participou da atividade aprovou a receita. Muito bom, muito bom. Fica leve, não fica pesado. Tem receitas bem legais que eu gostei do sabor também e vitaminados. A próxima parada do ônibus é a Steio. A equipe do projeto estará ensinando receitas durante os dias da Expo Inter. E como já falamos aqui no Panorama, o voluntariado é gratificante também para quem se dispõe a ajudar em uma causa e o Rio Grande do Sul está afirmando uma tradição na atividade. Em Porto Alegre, diferentes instituições conquistaram apoio significativo no trabalho com crianças. A nossa reportagem foi saber mais sobre duas delas. No Instituto do Câncer Infantil, o voluntariado é peça-chave. Há 26 anos, a instituição oferece assistência a crianças e adolescentes com câncer. São diversas atividades como apoio psicológico, nutricional, tratamento odontológico e recreação. Eles cuidam da gente, façam olhos, dentes, para ver como é que está, se não precisa arrancar. Além dos 56 funcionários, o Instituto conta com 550 voluntários em mais de 15 áreas de atuação. Eles dedicam três horas semanais às atividades. Existe um processo seletivo e depois há uma preparação dos voluntários. Esse voluntário chega, é disposto a ajudar e muitas vezes ele não sabe como. Então, o nosso papel é encontrar o que este candidato ao trabalho voluntário tem de melhor. A coordenadora conta que alguns voluntários buscam unir a solidariedade com a vontade de aperfeiçoamento profissional e de aumentar o currículo. A dor também é um componente que leva ao voluntariado. Na última seleção, 70% dos candidatos tiveram câncer ou casos da doença na família. Mas o que todos os voluntários têm em comum é a disposição para ajudar. A Eunice trabalha há 16 anos no brechó que ajuda a financiar o Instituto. É o amor à causa, a vontade de ajudar o próximo e isso nos liga muito. O treinamento que nós temos aqui como voluntários é muito bom. Isso a gente se apega à casa, aos ideais e às crianças. Marli já foi voluntária em diversas instituições e há seis meses está trabalhando na recepção da entidade. Consigo ver a vida de um outro jeito vindo para cá sempre. O que me deixa bastante feliz é essa organização que tem aqui. Em um amplo espaço na zona sul de Porto Alegre, a aldeia da fraternidade atende 240 crianças com três principais projetos. Na música conta com uma orquestra. No jiu-jitsu já tem três campeões mundiais. Na educação para a sustentabilidade as crianças são ensinadas a cuidar de uma horta orgânica e a cozinhar. Atualmente 84 voluntários auxiliam os 43 funcionários da entidade. Operador do mercado financeiro Fabiano reserva as tardes de sexta-feira para auxiliar na horta da aldeia. Na medida que a gente vai se envolvendo se engajando com o projeto a gente vai criando um sentimento que a gente percebe que os verdadeiros beneficiados somos nós mesmos que atuamos. Anualmente o Colégio Santa Inês convida alunos para atuarem como voluntários na aldeia da fraternidade. O colégio conta hoje com 24 voluntários. O doutor dá algo e recebe algo em troca muito bom e não algo material mas algo mais importante. Nós temos uma participação super importante da EMATER a gente tem uma parceria com parceiros voluntários que nos encaminha esses voluntários junto com o perfil que é o da aldeia do que a aldeia trabalha do acolhimento da potência então tudo que tem aqui é com muita potência dos voluntários junto com os colaboradores. aqui no estúdio continuamos conversando com a coordenadora de mobilização da ONG parceiros voluntários Débora Pires a sua participação de casa também é muito bem-vinda basta mandar a sua mensagem para uma das nossas redes sociais em um dos contatos que estão aí na sua tela. Bom, a gente estava falando aí dessa tradição do Rio Grande do Sul o que dizem os números da parceiros voluntários em relação ao nosso estado? Os números que a parceiros tem existem outras formas de voluntariar que não pela parceiros mas os números da parceiros dizem que mais de 400 mil voluntários já passaram pela nossa organização na nossa rede em todo o estado que são 51 unidades que replicam essa metodologia são instituições beneficiadas nós temos 2.300 organizações da sociedade civil que recebem esses voluntários então as empresas participam muito também 2.500 empresas mais ou menos e os jovens os jovens têm chamado muita atenção porque a tecnologia tribos ela tem mostrado que anualmente o projeto é anual anualmente 11 mil jovens mais ou menos se envolvem com o voluntariado então a partir da escola eles determinam as ações que eles vão fazer pelo menos quatro ações em um ano e atendem necessidades da comunidade em que a escola está inserida então nos mostra que sim o voluntariado hoje começa a se transformar numa cultura né diferente dos Estados Unidos a gente tem uma boa caminhada para fazer e da Europa né mas estamos caminhando para lá e tu falou e das empresas é importante também as empresas se engajarem né a gente ter o outro lado também né desse trabalho com certeza é uma grande oportunidade as empresas que permitem que seus colaboradores façam voluntariado no período em que estão trabalhando libera uma um período três horas semanais ou de 15 em 15 dias eles também tem como retorno um colaborador com uma atitude diferente além da atitude outras habilidades são desenvolvidas porque o voluntariado nos ajuda a desenvolver algumas habilidades com certeza então é bem é bem importante as empresas participarem assim não só como doadoras mas participando da comunidade com ações voluntárias ok Debra muito obrigada pela tua presença aqui nesse dia nacional do voluntariado o pessoal pode procurar aí nas redes sociais né parceiros voluntários quem se interessou e quer começar né com certeza muito obrigada obrigada Porto Alegre terá um novo hospital a partir de novembro foi assinada hoje uma carta de intenções entre a prefeitura e a associação educadora São Carlos para a implantação do hospital Santa Ana a expectativa é que com os 208 novos leitos seja reduzido em 30% o número de pacientes que aguardam por internação no município pelo SUS a instituição ficará na área do hospital Espírita no bairro Teresópolis na zona sul o funcionamento pleno deve acontecer na metade do ano que vem confira outras notícias em um resumo do dia a polícia civil desarticulou hoje uma quadrilha especializada em roubo de veículos clonagem receptação tráfico e contrabando entre o Brasil e a Argentina a ação ocorreu em cidades do norte noroeste e serra caminhonetes roubadas no estado serviam como moeda de troca para armas drogas e cigarros na Argentina a polícia prendeu 11 pessoas e apreendeu armas munição veículos drogas e dinheiro INSS faz novo pente fino de benefícios começando com aposentados por invalidez o instituto está enviando cartas de convocação desde sexta-feira após o recebimento do aviso os segurados tem 5 dias para marcar a perícia pelo telefone 135 quem não fizer o agendamento terá o benefício suspenso a partir da suspensão são 60 dias para marcar a perícia e ter o benefício liberado caso contrário o pagamento será cancelado e a vigésima semana da pessoa com deficiência de Porto Alegre foi encerrada nesta tarde com atividades no Largo Glênio Pérez no local foi montado um caminho com diferentes texturas obstáculos objetos sons e aromas chamado de calçada das sensações as pessoas que passaram por lá tiveram a oportunidade de usar os sentidos do olfato audição e tato para conhecer um pouco das dificuldades enfrentadas no dia a dia pelas pessoas com deficiência o procurador geral da república apresentou a primeira ação contra a reforma trabalhista sancionada em julho pelo presidente Michel Temer Rodrigo Janot questiona a legalidade das mudanças relacionadas ao pagamento das custas dos processos segundo ele a medida restringe o acesso gratuito dos mais pobres à justiça do trabalho um direito garantido pela constituição em visita a Porto Alegre o ministro do trabalho Rogério Nogueira ressaltou que a reforma foi pensada pelo governo para aumentar a segurança jurídica dos contratos de trabalho e equalizar direitos de empregadores e empregados o ministro participou de evento realizado pelo sindicato de hospedagem e alimentação de Porto Alegre e região antes de tomar conhecimento do conteúdo da ação direta de inconstitucionalidade aberta hoje pelo procurador geral da república Nogueira comentou a posição da organização internacional do trabalho que condenou a reforma como um ataque aos direitos trabalhistas e as previsões agora confirmadas de questionamentos jurídicos à nova legislação no mundo jurídico a grandeza do direito é a elasticidade das interpretações a legislação ela foi aprovada ela obedeceu todos os ritos constitucionais e a proposta não retira direito pelo contrário ela consolida direito durante a palestra o ministro destacou o espírito da reforma as soluções do século 19 não resolvem os problemas do século 21 e esse é o Brasil do futuro onde o trabalhador vai se sentir parte vai se sentir sócio daquele negócio criando uma cultura de melhor harmonia eu tenho dito que não houve não há e não haverá outro como Jesus Cristo se há dois mil anos atrás o homem mais sábio de todos ele prestigiou os acordos porque que nós no século 21 nós não vamos querer prestigiar os acordos um dos principais pontos da reforma é justamente a sobreposição dos acordos coletivos à legislação trabalhista em três turnos depois do intervalo veja a previsão do tempo para esta terça-feira e um balanço do festival de cinema de gramado é daqui a pouco estamos de volta e depois de uma segunda-feira que teve sol calor neblina e chuva no estado vamos ver o que a previsão diz sobre a terça-feira como podemos ver no nosso mapa no sul uma frente fria provoca a formação de nuvens o que pode resultar em pancadas de chuva que devem cair no período da tarde nas demais áreas é dia de sol com poucas nuvens as temperaturas seguem altas aqui na capital a máxima pode chegar aos 30 graus em Rio Grande os termômetros ficam entre 20 e 24 e para Passo Fundo previsão de máxima de 25 graus o filme Como Nossos Pais foi o grande vencedor do festival de cinema de gramado faturando seis quiquitos o longa-metragem entra em cartaz quinta-feira nas salas de exibição do país vamos ver um resumo da grande noite de premiações que aconteceu neste final de semana o melhor filme entre os curtas-metragens foi Agis de Tiago Carvalhais Cali dos Anjos recebeu Quiquito de melhor diretor por Taylor as duas obras abordam o universo das pessoas trans entre os longas estrangeiros os prêmios de filme e fotografia ficaram para o argentino Sinfonia para Ana de Virna Molina e Ernesto Ardito pelo júri da crítica o troféu foi para Pinamar que assegurou também o de melhor diretor para o igualmente argentino Federico Godfried já o júri popular preferiu o documentário uruguaio Mirando Ancielo de Guzman Garcia e o grande vencedor da noite foi o longa Como Nossos Pais de Laís Bodansky ele leva para casa seis prêmios inclusive o de melhor filme nacional os outros cinco foram pela montagem Melhor Direção de Laís Bodansky atriz coadjuvante Clarice Abujamra ator para Paulo Vilhena e para a melhor atriz Maria Ribeiro a produção As Duas Irenes recebeu o prêmio de melhor filme do júri da crítica e ganhou ainda os quiquitos de ator coadjuvante para Marco Rica roteiro e direção de arte O Matador de Marcelo Galvão faturou os troféus nas categorias trilha musical e fotografia O falso documentário Bill do diretor gaúcho Carlos Gerbasi foi escolhido o melhor longa-metragem pelo júri popular O cineasta ainda recebeu um prêmio especial dos jurados E já que ainda estamos sentindo o clima do ar do festival de gramado nós estamos recebendo aqui no estúdio a consultora de cinema Vera Zaverucha para conversar sobre o mercado no nosso país Boa noite Vera seja bem-vinda ao Panorama Obrigada pelo convite Bom, que balanço que tu faz aí do festival de cinema de gramado a gente está vivendo um bom momento do cinema no país? Olha, a gente realmente está vivendo um ótimo momento desde 2011 que aconteceu a lei que cria uma cota de tela vamos dizer para a TV e que aumenta os recursos do fundo setorial a gente tem conseguido alcançar uma produção bastante grande de qualidade o festival o festival mostrou isso a gente fala muito em crise em todos os setores e a gente comentou aqui no começo da semana quando a gente abriu a nossa cobertura com o festival de cinema que parece que o cinema não sentiu essa crise essa área e não está passando por isso não, não está mesmo quer dizer como os recursos que existem para produção audiovisual são recursos que se não forem aplicados na produção audiovisual eles não podem existir se perdem então a gente não tem sentido realmente essa crise espero que a gente continue assim bom, isso que eu ia te perguntar na verdade aí para frente se espera então que se cresça ainda mais pelo menos sim, sim nós estamos com uma produção de cerca de 140 filmes de longa metragem por ano que é bastante agora a gente tem muita produção para a televisão também que é uma coisa muito recente e eu acho até que o público já está começando a perceber isso sim, sim bom, com certeza e tu escreveu um livro que é Desvendando a Ancine Ancine que tu ajudou a criar a Agência Nacional de Cinema quer dizer esse livro quer dizer o que? na verdade não é só ter talento ter uma câmera não, né? precisa também ter um conhecimento aí de regulamentos e de uma certa burocracia é isso? é isso mesmo na verdade o que acontece é o seguinte eu como já estou há muito tempo nessa área eu já tinha feito um livro quando criou-se a lei do audiovisual e aí agora a hora que eu saí da Ancine me aposentei enfim aposentei da Ancine eu resolvi fazer a mesma coisa ou seja ajudar as pessoas que estão batalhando por conseguir recursos para o projeto etc a chegar lá mais fácil as pessoas têm muita dificuldade em ler regulamentos sim e sempre é numa linguagem difícil então o que eu fiz foi na verdade traduzir esses regulamentos de uma forma a facilitar a mais fácil esse caminho né e a tua vinda a Porto Alegre é para uma aula para um curso conta para a gente eu a partir do livro também formatei umas aulas e fui chamada pela Fundacine e também pela Brav que é a associação de produtores para televisão é para fazer esse curso que é realmente passar por todos os processos que um produtor deve passar durante o processo de produção de uma obra e também do fundo setorial do audiovisual que é onde está o dinheiro importante né e onde é que vai ser o curso como é que funciona olha o curso está acontecendo agora começou já começou hoje e ele acontece na Cinemateca sim vai até quando e vai são quatro dias de curso vai até quarta-feira ainda tem espaço para quem quer ir amanhã acredito que sim tem sim só procurar então aí o pessoal da organização deixa eu mostrar seu livro aqui antes da gente encerrar então está aqui o desvendando a Ancine importante aí para quem quiser então né conhecer melhor esse caminho aí do audiovisual ok Vera muito obrigada pela tua presença aqui no Panorama obrigada e nós voltamos a falar sobre a Expo Inter quem está no Parque Assis Brasil acompanhando toda a programação é o repórter Carlos Vogt Carlos e o primeiro fim de semana aqui da Expo Inter foi palco de um grande evento da raça crioula aqui no estado vamos conferir no domingo o destaque da programação foi a final do freio de ouro mais de 20 mil pessoas estiveram presentes na arena onde ocorreu a disputa que reuniu os cavalos da raça crioula jinetes e produtores os vencedores da prova foram PN Cambiaço na categoria Macho e Capa Negra Quinta Sinfonia na categoria Fêmea Bom, Fernanda só voltei aqui da Expo Inter nossa última entrada obviamente para falar que amanhã tem show da Orquestra da Justiça do Trabalho às 11 horas e também um instrumental Calunga à 1 hora da tarde gente então tem várias novidades tem várias atrações aí durante a semana mas para amanhã é isso tá bom? Fernanda é com você Ok Carlos muito obrigada e nós encerramos o panorama de hoje com as belas imagens da Ópera Gaúcha que marcou o início da Expo Inter neste final de semana você fica na sequência com o TVA Esportes nós voltamos amanhã às 7h15 uma ótima noite para você e até lá Música Música Tchau, tchau. Tchau, tchau.